Hello people, galerinha do Na Cozinha do Polite. Hoje eu vou, eu tô gostando dessa maneira de mandar esses vídeos para vocês, onde eu compartilho algumas coisas do meu computador. Então eu queria aproveitar hoje que eu recebi um e-mail, um e-mail não, um WhatsApp, para ser mais específico ontem, de uma pessoa da nossa audiência que tava com uma dúvida e queria compartilhar comigo para ver o que que eu fazia. Eu falei assim, legal, em vez de te responder no particular, eu vou responder para a galera toda, porque de repente essas 30 mil, essa semana a gente bate 30 mil pessoas, seguidores do Na Cozinha do Polite. Ó, que orgulho, tá? Ainda vou fazer um vídeozão legal, comemorativo a esses 30 mil. Mas enfim, então mandou essa dúvida que eu queria compartilhar com vocês, com todo mundo essa dúvida, porque de repente o que eu estiver pensando aqui para responder essa pessoa, eu posso estar ajudando outras pessoas que têm esse mesmo problema, que é o que? Gestão de pessoas, gestão de funcionários. É sempre um desafio enorme para gente que lida com equipes, ou muito grandes, ou pequenas equipes, mas que lida com pessoas, é sempre um grande desafio a gente conseguir extrair o máximo do dia daquela pessoa, de qualidade do serviço, de empolgação, de motivação, é tudo que a gente quer, né? A pessoa que executa bem o trabalho, que esteja motivada, que esteja preparada, que chegue ali, que esteja presente no seu trabalho, mas é sempre um desafio, porque as coisas vão acontecendo ao longo da jornada, ao longo do dia, que às vezes desanima a pessoa, às vezes a relação do chefe com o funcionário não fica tão boa, às vezes o cara não está feliz com alguma coisa, e aí acaba degringolando a coisa toda. Então, vamos dar uma olhada nesse WhatsApp dessa pessoa, tá? Vamos chamar ele de Haroldo, não é o nome dele, o nome dele é outro nome, mas eu não quero expor também a pessoa, porque eu não sei, eu nem pedi autorização para ele se eu podia usar o nome dele ou não, então eu recebi ontem, já estou mandando hoje esse vídeo, então vamos chamar essa pessoa de Haroldo, é um brother, irmão, camarada meu que me mandou essa dúvida aqui. Também não sei se o funcionário dele que ele mencionou aqui vai querer ver, vai de repente ver o vídeo, enfim, não sei, mas estou usando esse nome fictício, então vamos lá. Haroldo, respondendo para você a sua dúvida e aproveitando e compartilhando um monte de coisa que eu tenho aqui no meu computador sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Oi, político, como você está, meu caro? Tudo bem? Tenho acompanhado seus vídeos incríveis. Gostaria de saber se você tem algum vídeo sobre como nós, patrões e nossos gerentes, devemos tratar os funcionários. Olha que pergunta interessante, ampla, né? Hoje aconteceu algo chato lá no restaurante. Um funcionário do bar, semana passada, foi atender um cliente na piscina e na volta estava com pressa e pulou o balcão do bar. Minha gerente viu, falou com ele na hora e o assunto morreu. Beleza, até aí o assunto morreu, o cara pulou o balcão do bar, a gerente não gostou do assunto, falou com ele e morreu o assunto. Hoje, uma semana depois, depois de um dia estressante, porque o movimento foi baixíssimo, porque choveu lá, eles foram fazer uma reunião no final do dia e a gerente de novo foi dar uma alfinetada geral e disse que não gostaria que os funcionários pulassem o balcão do bar e nem entrassem na cozinha sem toca. Então aproveitou, né? Estava um dia chuvoso, vamos fazer uma reunião com a galera, pum, foi dar uma espetadinha no rapaz que tinha pulado o balcão. Ela não citou nomes, mas falou daquele jeito insinuativo, que o cara do bar sabia que era uma indireta para ele, né? Ele colocou até direta, indireta. Ele se sentiu acuado, exposto e achou desnecessário, porque já tinha parado de fazer aquilo. E ele, que trabalha como diarista de cem reais, como não precisava disso, expandou lá e falou várias para a gerente. E não está fácil arrumar funcionários bons hoje. O cara é espetacular no bar, ainda admissível a falta de respeito dele com a gerente. Óbvio, né? Mas perdê-lo hoje também me criaria dificuldades. Ele é muito ponta firme desde que a gente inaugurou. Sinceramente, eu achei desnecessário ela em um dia estressante falar com ele de novo na frente de todo mundo, numa reunião sem dar nomes, né? Entre aspas. O que ela já tinha falado em particular com ele, ele havia acatado. Não é fácil se relacionar com funcionários bons, porque na verdade a gente depende mais deles do que eles de nós. Se tiver algum vídeo, please me avise. Ó que interessante. Ah, eu não sei. Ô Haroldo, eu não sei se eu tenho algum vídeo novo, porque a gente já fez mais de 200 vídeos. Então dá uma olhada ali na listinha que eu tenho ali na nossa playlist do YouTube. Com certeza tem um monte de vídeo que eu já falei sobre o assunto de funcionário. Mas como? De tratar funcionário, como motivar funcionário e tudo isso. Mas como é sempre um desafio muito grande pra todo mundo, pra mim, inclusive, eu falei assim, deixa eu dar uma vasculhada aqui que eu tenho aqui rapidamente no meu computador e fazer um videozinho rápido pra dar uma esclarecida pro Haroldo e pra todo mundo que estiver lidando com funcionários. Então eu abri algumas coisas da minha caixinha de ferramenta que eu queria compartilhar com você aqui no meu computador. Então a primeira coisa, que é quando a gente fala com um funcionário, é legal o que eu faço aqui na minha empresa, que funciona muito bem, eu tenho uma listagem de cinco, pode ser cinco, pode ser sete, você pode pensar aí na sua empresa, no seu negócio, quais são os principais valores que você como empresário tem com você. Isso é uma coisa que não é fácil, tá? Porque você tem que fazer um exercício, você tem que consultar galera, você tem que consultar os seus sócios, você tem que fazer uma coisa meio democrática, você tem que fazer com que isso seja vivido por todo mundo. Mas quais são os valores que você como empresário tem, que você gostaria que as pessoas do seu negócio compartilhasse, tem que deixar muito claro pra todo mundo quais os princípios, os valores que você tem, que você gostaria que as pessoas compartilhassem. Eu vou dar um exemplo, isso pode parecer um pouco etéreo, mas eu vou dividir com você o que eu tenho aqui no meu computador, que é o nosso, a gente chama isso de People Analyzer, tá? Que é bem interessante. Então eu fiz aqui, fruto desse exercício que a gente fez, eu e meus sócios, a gente definiu que são cinco os valores que a gente considera importante que o funcionário condivida conosco, que ele, como fala, que ele beba dessa mesma fonte, que ele conjugue desse mesmo verbo, tá? Isso é muito importante, porque as pessoas que não estão nessa mesma onda, nessa mesma vibe, ou seja, elas não estão junto conosco, acreditando nesses valores que a gente também tem conosco, não vai dar certo, porque o que a gente chama é o seguinte, não tem fit entre o funcionário e a empresa. Isso acontece, porque às vezes a pessoa fala, não, eu não quero saber desses valores, esses seus valores não são os meus valores. Eu falo, beleza, então nós temos um problema. Só que isso tem que ser esclarecido desde o começo, desde lá de trás, desde a contratação. É um documento que a gente apresenta para todo mundo logo quando a gente contrata as pessoas. Tá aqui a nossa carta de valores. Então eu vou dividi-la com vocês muito rapidamente, tá? Porque você vai ter que fazer a sua, e esse exercício é interessante de fazer desde o começo. Então, no nosso caso, por exemplo, o principal valor, a pessoa tem que ser uma pessoa apreendedora. Nem sei se existe essa palavra, mas o que é uma pessoa apreendedora? Alguém que esteja disposto a aprender o tempo todo. A pessoa tem que ser focada em processos, porque nós, aqui na nossa empresa, é tudo processo. A gente tem todos os processos da empresa desenhados, porque eu já falei várias vezes sobre prototipagem de negócio, é isso. É ter um negócio tudo no papel. Cada um dos processos que acontecem repetidamente na nossa empresa tem que estar desenhados em algum lugar. A gente chama de bacia de conteúdos, que é um drive, tá? A gente usa o Google Drive. É um drive que a gente coloca todos os processos lá. Como fazer isso? Como fazer aquilo? Como fazer aquilo? Tudo que se repete na empresa vai para essa bacia de conteúdos e todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Mas a pessoa que a gente contrata tem que estar focada em processos. Senão tem que ter uma cabeça de processos. Senão não serve para trabalhar aqui na minha empresa. Não serve, tá? Ela tem que ter comprometimento. Aí, vou passar meio rapidamente aqui em cima. Depois eu vou mostrar para você para baixo como é que eu detalhei isso tudo. Ela tem que estar jogando no time. Ela tem que ser um team player. Tem que ser uma pessoa que joga na equipe. Não pode ser aqueles funcionários individualistas que estão pensando só nele e não está pensando em mais ninguém. Não dá. E ela tem que demonstrar entusiasmo nos dias bons, nos dias ruins. Então, é aqui que a gente define. Eu chamei de APECT, que são as iniciais desses cinco valores. Então, a pessoa, quando é um empreendedor, ela se informa, ela lê livros, artigos, se aprimora profissionalmente. Ela é curioso com relação a novidades e não aquela pessoa cética. Ele incorpora melhorias nos processos. Ele tem a atitude de buscar solução. Quando a pessoa é focada no processo, ela segue os processos formatados. Ela tem uma rotina definida. Ela trabalha com checklists nos processos repetitivos. Ela segue esses processos rigorosamente. Quando ela está comprometida, é questão de estar comprometida com horários, se ela tem uma resposta rápida para as demandas da empresa. Comprometimento é isso. Eu tenho uma resposta rápida. Pensa no todo da empresa antes de pensar só no seu departamento. Então, eu listei alguns bullets, alguns pontos para cada um destes valores que a gente criou para deixar muito claro para o funcionário que já está trabalhando, que está sendo contratado, que já está com a gente há 15 anos, que está com a gente há um mês, sobre como que a gente define, como que a gente detalha cada um destes cinco valores. Então, está aqui. Isso é um exercício interessante que eu aconselho muito você, Haroldo, e todo mundo da nossa audiência a fazer. É uma das melhores coisas que você vai fazer para o seu negócio. Definir quais são os valores que você acha legal compartilhar com todo mundo. Mas os valores não são as únicas coisas. A outra definição que você tem que ter para todo mundo é a descrição de cargo de cada uma das pessoas. Eu coloco aqui, de novo, peguei uma descrição de cargo X, que eu vi descrição de cargo. Dei um Google aqui no meu computador e achei essa descrição de cargo aqui, porque também não quero ficar procurando muito, que é de 2012, você vai ver aqui. Mas ela é bem interessante, porque ela é bem detalhada. Então, nesse caso, é um supervisor operacional de alimentos e bebidas. Então, o que a gente colocou? O que é uma descrição de cargo? Eu faço sempre descrição de cargo assim. O que? Então, tem uma coluna de o que, uma coluna de como, a frequência daquela atividade e que formulário, que documento, que papel essa pessoa utiliza, se é que ela utiliza algum, para performar essa atividade. Então, aí eu classifico por um, dois, três, quatro, conforme a ordem de importância das atividades para que essa pessoa execute. Então, lembra que a gente falou dos valores, agora eu estou falando o quê? Das atividades. Quais atividades aquela pessoa tem que executar no cargo? A mesma coisa, quando você está contratando a pessoa, ela tem que saber quais são as atividades. Ela tem que saber com que frequência ela faz aquela atividade, como que ela faz aquela atividade e quais são todas as atividades que ela faz naquele cargo para o qual ela foi contratada. É importante você fazer isso para todos os cargos, tá? Na sua empresa. Então, quando você junta essas duas coisas, tá? Uma escala de valores bem definida da sua empresa e uma descrição de cargo bem definida para cada uma das pessoas que trabalham com você, você começa a dar corpo num processo de avaliação interna, tá? Isso é muito importante. Então, a gente aqui na nossa empresa, a gente tem um timing de avaliação, uma frequência de avaliação de cada um dos funcionários, mas isso eu queria que você pensasse na sua empresa qual o timing ideal para você. Então, com uma determinada frequência, no nosso caso é a cada seis meses, a gente senta com o funcionário, frente a frente, e faz aquele people analyzer que eu mostrei para você, né? Que está aqui. Então, esse people analyzer, a gente faz essa escalinha. Aí a gente dá uma nota de um a cinco aqui para a pessoa. O que a gente está achando daquela pessoa? Mas a pessoa também participa do negócio. Eu pergunto para a pessoa, o que você se considera? Por exemplo, se você é uma pessoa aprendedora, você está nessa pegada, nessa motivação de aprender, de se aprimorar e tal, ah, não, eu acho que eu podia melhorar um pouco, eu não... Às vezes eu uso desculpa que eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu me dou um três, me dou um quatro. Eu falo, tá bom, eu concordo, discordo, a gente discute, mas ao discutir, você já está discutindo os valores da sua empresa. Então, isso é legal. Se você vai um por um desses valores discutindo com o funcionário, isso é uma coisa que o chefe tem que fazer com cada um dos funcionários e assim para baixo. Então, eu faço com o meu gerente, os gerentes fazem com os funcionários e assim vai a escadinha toda, a cada seis meses, todo mundo. E lá no final do documento, você faz uma listagem dos comprometimentos que você fez com aquela pessoa. Ah, então, puta, vamos combinar que você vai se comprometer, então no próximo ciclo, que é esse ciclo de seis meses, você vai se comprometer a melhorar isso, melhorar aquilo e tal, o cara fala, puta, beleza, legal. Então, de vez em quando, você tem que fazer isso para dar uma alinhada na galera, para ficar todo mundo na mesma página. Aí, com isso, você evita um monte dos problemas que a gente geralmente tem com o funcionário por diferenças de compreensão, tá? Por diferenças de conseguir determinar o que é importante. Às vezes não casa o que é importante para você com o que é importante para o funcionário. Tem que ter esse casamento, tem que ter esse encontro de ideias e de valores que a gente fala aqui. E a outra coisa é a descrição de cargo, que também tem que ser avaliada com uma certa frequência, que você determina em uma empresa qualquer, pode ser até um pouco mais, esse aqui pode ser talvez um anual ou semestral também, você que decide como você quer fazer, mas é importante aí você avaliar as atividades da pessoa, porque aí você não está mais falando de valores, você está falando o seguinte, essas atividades que supostamente você deveria estar fazendo todas elas bem, o que está faltando aqui para a gente te treinar? Onde que eu posso te ajudar a melhorar nessa tarefa aqui? Lembra que teve aquele exemplo na semana passada, que aconteceu isso e isso e isso? Pois é, eu não gostaria que isso acontecesse de novo, então eu queria te dar um treinamento específico sobre essa atividade aqui, que eu acho que precisa de uma melhoria. Vamos dar uma olhada, vamos marcar um treinamento com isso? Então, tem um fulano que faz essa atividade perfeitamente bem, o cara é um ninja nesse negócio, ele vai te ajudar nas próximas duas semanas a fazer você chegar no mesmo nível de competência dessa atividade, ele está aqui, vai te ajudar, ou fulano, você dá uma mão para o ciclano aqui? É legal, porque as pessoas gostam, elas se sentem prestigiadas quando você coloca uma pessoa para ajudar a outra numa atividade que ela faz bem, né? Isso é um reconhecimento para a pessoa que faz bem aquele trabalho poder ensinar para outra pessoa como melhorar naquela atividade que ela é boa. Então, isso é muito legal. Então, quando você tem essas coisas implantadas, você meio que automaticamente, você começa a resolver esses problemas de convivência, esses problemas. O chefe tem que fomentar, tem que avaliar as pessoas, ele tem que ir fazendo com que uma pessoa ajude a outra, ele tem que fazer esse casamento de valores com cada um dos funcionários, é o chefe que tem que fazer isso. Quando você tem isso claro, quando a pessoa olha para o chefe dele, ele fala, cara, esse cara está me ajudando, esse cara está me ajudando a ter sucesso na empresa, esse cara está me ajudando a ser melhor no meu serviço. Esse tipo de situação que a gente viu, acaba no WhatsApp, acaba virando muito pouco frequente. A gente sempre vai ter esse tipo de problema, que o gerente sempre vai ter que ter um certo dedo para falar com o funcionário, ele tem que entender. Outra dica que eu dou, que não está escrito aqui em nenhum lugar no computador, que não é nem avaliação, esses dois tipos de avaliação formal, que é o que a gente chama do PIP Analyzer com os valores e a descrição de cargo com as atividades, mas uma outra coisa que eu utilizo muito, que funciona muito bem também, é uma espécie de coaching. Então, quando a gente vê que acontece esse tipo de problema entre um funcionário e outro, isso é todo dia, quando a gente tem uma equipe grande, acontece, você vê, você percebe as rusgas que acontecem, o cara pisou na bola, alguma coisa assim. Eu sempre uso essa atividade de coaching, que é você chegar... Coaching é uma coisa mais simples do que parece. É simplesmente você chamar a pessoa, não no momento que aconteceu aquele negócio, porque no momento da atividade, do salão, da cozinha, que está todo mundo com a cabeça nervosa, não é o momento de você conversar com a pessoa sobre uma falha que aconteceu, sobre uma coisa... Não, você respira, espera terminar o turno, chama a pessoa para tomar um café, alguma coisa assim, olha no olho dela, e aí você vai fazer 10 minutos de coaching, né? Que é conversar com a pessoa, simplesmente isso, tá? Eu chamo de coaching sanduíche. O sanduíche tem dois pães e um recheio no meio. Então, os dois pães, é o seguinte, você elogia alguma coisa da pessoa, a pessoa já se sente legal, ela fala, nossa, que ela está me elogiando. Coloca aquilo que você tem que colocar, que é aquele problema que aconteceu, e depois termina elogiando de novo. Isso funciona muito bem. É simplesmente um proforma, é simplesmente você ter um método de fazer as coisas. Eu uso sempre esse método e acho que é bacana, eu queria dividir ele com você. Então, Haroldo, eu não sei se eu consigo te responder exatamente o que você me perguntou, como tratar com os nossos funcionários, porque a pergunta é muito ampla, mas eu queria dividir com vocês todos algumas das coisas que eu busquei aqui no meu computador, que eu achei e que trata desse assunto de como a gente tem que tratar com os nossos funcionários, como lidar com os nossos funcionários. Então, eu quero compartilhar como é que a gente faz aqui na nossa empresa. Um grande abraço e até a semana que vem.